Tá gente, eu tô aqui perto de Coqueiro Seco e vejo essa coisinha linda, tudo bom meu amor? Vamos sair da estrada, bora? Vamos sair da estrada, bora? Opa! Vou botar ela aqui pro lugar que ela quer ir. Tirar ela da estrada. Botar ela aqui, né? Pronto, tá bem agora. Agora você tá salva, viu? Saia da estrada, tá certo? Dê um oizinho aqui pra câmera. Deus te abençoe.